Olá Jardim 1, eu sou a tia Áurea e hoje venho ensinar para vocês sobre os meios de transporte. Os meios de transporte são extremamente importantes para as nossas vidas. São eles que faz o deslocamento de pessoas, animais, objetos para diferentes lugares. Existem três tipos de meios de transporte. Os meios de transporte terrestres, aquáticos e aéreos. Os meios de transporte terrestres se locomovem pela terra. Exemplo de meio de transporte terrestre. Carro, van, trator, moto, caminhão, bicicleta, ônibus, trem, carroça. Já os meios de transporte aquático se locomovem pelo pela água. Exemplos de meio de transporte aquático são navio, lanche, barco, submarino. Já os meios de transporte aéreos se locomovem pelo ar. São os foguetes, aviões, helicópteros, balão e paraquedas. Vamos relembrar novamente os meios de transporte. Meios de transporte terrestre, que locomovem pela terra. E os meios de transporte aquático são os que locomovem pela água. E os meios de transporte aéreo são os que se locomovem pelo ar. E essa foi a nossa explicação de hoje. Beijos!